Se você investe ou já investiu em fundos imobiliários no Brasil, deve ter pensado ou pesquisado sobre imóveis no exterior. Muitas pessoas procuram os REITs, que são os Real Estate Investment Trusts, que são os fundos imobiliários americanos, entre aspas, ou seja, as empresas imobiliárias. E neste vídeo eu vou trazer para você se vale a pena ou não vale a pena você investir em REITs nos Estados Unidos ou em fundos imobiliários no Brasil. Então vou fazer essa comparação para você mostrando o que são os REITs de verdade, o que são os fundos imobiliários no Brasil, comparando os tipos de REITs e os tipos de fundos imobiliários, os setores que você pode investir tanto em FIIs como também em REITs, a quantidade de investidores, o tamanho dos mercados dos FIIs e dos REITs, também a parte de endividamento e do risco que você assume quando você compra um fundo imobiliário no Brasil ou quando você compra um REIT nos Estados Unidos. Também vou focar aqui na parte de dividendos, o que paga mais dividendos, a questão da variação da cota além do retorno total dos dividendos, também sobre a parte de inflação com os imóveis de maneira geral e também vou buscar responder se vale a pena ou não vale a pena você investir em REITs diretamente e se vale a pena para você que eventualmente já tem fundos imobiliários no Brasil, mostrando várias alternativas de fato de como investir de maneira mais sistemática. Se você gosta desse conteúdo, meu nome é Otávio Paranhos, sou analista de valores imobiliários e neste canal trago para você como investir em uma carteira de aposentadoria global, investindo no Brasil e no exterior, especialmente em renda variável. Mas antes já me segue no Instagram, é otávio.paranhos, todos os dias eu respondo várias perguntas por lá e também aqui pelo YouTube. Agora eu tenho um aviso para você, no link da descrição você pode acessar esta página aqui, que é a página da minha empresa em que você pode observar vários e-books aqui, além dos cursos que eu ofereço, e-books que já são disponibilizados de maneira totalmente gratuita, então o que é base em neutra global para você investir em ações globais com praticidade e segurança, tudo o que você precisa saber para investir no exterior, 5 ETFs de renda fixa para investir no exterior, e muito mais, planilha de comprar versus alugar imóveis, e vários outros documentos que você pode achar muito interessante. Então não perde a oportunidade, é gratuito, basta você clicar aqui no link da descrição. Então vamos direto para o conteúdo. O que são os Real Estate Investment Trusts? Basicamente são empresas nos Estados Unidos e em outros países também, focadas no setor imobiliário, que são obrigadas a distribuir 90% do seu lucro, certo? Do seu lucro. 75% dos ativos que estas empresas imobiliárias possuem precisam estar no setor imobiliário, e 75% da receita dessas empresas precisa vir do setor imobiliário. No mínimo, 5 acionistas que tenham um controle de 50% ou mais do capital total precisam ser geridos por uma diretoria. Esse tipo de empresa imobiliária não paga imposto a nível corporativo americano, porque o imposto será pago no nível da pessoa física, portanto, se você vai ser um residente fiscal americano, você vai pagar imposto sobre a renda como se fosse a sua. Lógico que existem variações tributárias para você obter vantagens fiscais, mas o padrão é que a empresa não paga imposto, quem paga imposto vai ser depois o investidor, quando ele receber a renda ou o ganho de capital. Normalmente eles são bem alavancados, trabalham com bastante dívida, a gente vai trabalhar sobre isso, e eles têm geralmente melhor governança corporativa, porque de fato são ações, são empresas listadas em bolsa de valores. No Brasil, nós temos os FIIs, os fundos imobiliários, que são obrigados a distribuir 95% do resultado semestral do caixa deles. Veja, tem uma diferença bem importante. Os REITs são obrigados a distribuir o lucro, só que o lucro é menor, porque geralmente eles têm alta depreciação com os imóveis. Então, normalmente, o lucro que eles são obrigados a distribuir o valor, ele é bem menor, porque grande parte, teoricamente, do resultado que veio do caixa, ele é amortização e depreciação. Então, é possível que os REITs guardem bem mais capital para reinvestir e fazer outras operações. Os fundos imobiliários no Brasil, mesmo tendo dívida, se eles receberam algum resultado de caixa, simplesmente um valor entrou na conta, eles são obrigados a distribuir este valor. Também, obviamente, é obrigado que os fundos imobiliários no Brasil tenham direitos sobre imóveis, né? Existe um mínimo de 100 cotistas no Brasil para um fundo imobiliário ter isenção sobre a renda que é distribuída, e também precisa ter um controle máximo de 10% do patrimônio a um único cotista para que ele tenha isenção sobre a renda. Precisa ser gerido por um administrador, aqui a gente sabe que tem isenção sobre dividendos, geralmente os fundos imobiliários não têm dívida, recentemente tem aparecido alguns que têm mais dívida, mas este não é o padrão, e a governança corporativa está em consolidação, ou seja, nós temos muitos fundos imobiliários brasileiros que recentemente apresentaram ali conflitos de interesses com os investidores. Tipos de fundos imobiliários e de REITs para você comparar, então os REITs podem ser o de crédito, que são os mortgage REITs, que possuem dívidas, né? Possuem créditos imobiliários, e nós temos os equity REITs, que de fato são aquelas participações, e você tem os REITs híbridos, que são uma mescla daqueles que são de participações com aqueles de dívida. No Brasil nós temos exatamente o mesmo racional, com fundos imobiliários de crédito, fundos imobiliários de papel, que são os fundos de renda fixa, de CRIs ou LCIs, e nós temos os fundos imobiliários de tijolos, que são aqueles que detêm de fato participações diretas em imóveis, e não apenas a dívida deles. E nós temos os fundos imobiliários híbridos, que mesclam tanto crédito imobiliário, como também participações. E quais são os setores de fundos imobiliários e de REITs para comparar? Vindo aqui no Status Invest, mostrando para você fundos imobiliários, segmentos, você tem os tradicionais que você deve conhecer, agências de bancos, educacionais, fundos de desenvolvimento, hospitalar, hotéis, imóveis comerciais, ou seja, de fato ali a parte de varejo, industriais, residenciais, lajes corporativas, que são os escritórios, papéis, que portanto são os fundos de crédito que eu mencionei, os shoppings e o próprio varejo. Quando nós observamos o que você pode ter nos Estados Unidos, você tem esses tipos. Então, REITs, que são de apartments, ou seja, residenciais, parte de desenvolvimento imobiliário lá também é bem forte, eles separam a parte de residenciais em apartamentos e casas individuais também, tá? Também casas pré-fabricadas, também entram aqui de maneira separada por setores. Você tem até REITs, que são de residências estudantis, você tem data centers, que ainda não tem no Brasil, torres de comunicação, a parte de net lease, que eu já vou trabalhar com vocês, que basicamente é o mais próximo dos fundos imobiliários brasileiros, parte de setores industriais, self-storage, que é basicamente entre postos que você pode utilizar, isso também praticamente não tem no Brasil, a parte de office, ou seja, a parte de lajes corporativas, shoppings nós temos também, hotéis nós temos também, mas em uma quantidade bem menor, timber, que é a parte florestal, nós temos bem pouco, agora nós temos a alternativa dos fiagros, nós temos também de cannabis nos Estados Unidos, saúde, então hospitais, temos bem poucos hospitais no Brasil nos Estados Unidos, temos mais e também o atendimento em casas de idosos, por exemplo. Além disso, nos Estados Unidos nós temos a opção de billboards, que são os letreiros que você vê na rua normalmente, farmland, que é a parte de fazendas, também que também entra na parte dos fiagros, você tem também strip centers, que são também os imóveis mais voltados a varejo, cassinos também, então apenas para mostrar as alternativas que existem nos Estados Unidos e no mundo inteiro que não existem no Brasil. Comparando o tamanho dos mercados, então nos REITs, nos Estados Unidos, hoje nós temos aproximadamente 168 milhões de investidores americanos, no Brasil 2,5 milhões de investidores brasileiros aqui nos nossos fundos imobiliários, em REITs, no mundo inteiro, os Real Estate Investment Trusts, possuem 4,5 trilhões de dólares sob gestão, não só nos Estados Unidos como fora também, no Brasil nós temos 31 bilhões, ou seja, realmente é muito menor, é mais de 100 vezes um valor menor, além disso, nós temos quase 900 REITs listados no mundo inteiro e nós temos 457 fundos imobiliários listados na nossa bolsa, veja que nós temos muitos fundos imobiliários que são geralmente pequenos, de 100 milhões de reais, 300, 500 milhões de reais, os REITs normalmente são empresas muito maiores, de 1, 2, 10 bilhões de dólares, então acabam sendo em uma quantidade bem menor e são muito mais robustos e muito mais diversificados por si só. No S&P 500, no principal índice da bolsa americana, nós temos 31 REITs, e no Brasil nós não temos os fundos imobiliários que entram dentro do nosso índice de ações, porque os fundos imobiliários são fundos, não são ações. Os REITs são empresas, por isso que eles entram dentro do S&P 500. Qual é o mais vantajoso tributariamente? Então, você vê que os REITs não têm impostos no nível corporativo, você vai pagar na pessoa física, você vai ter, se você for um residente brasileiro, ou seja, se você não for um residente fiscal americano, você vai ter uma distribuição que vai ser tributada na fonte pelos Estados Unidos em 30%, ou seja, o dividendo que você recebe, um terço dos Estados Unidos ficam lá no leão dos Estados Unidos, e se você vender no Brasil um determinado REIT com lucro em reais, você vai pagar no Brasil 15% sobre este valor, tá? E também você é tributado no Brasil sobre os dividendos, só que como você já pagou 30% na fonte nos Estados Unidos, você não precisa pagar mais nada, porque você pode abater, pode compensar o que já foi pago. Os fundos imobiliários no Brasil não têm impostos a nível corporativo, a nível de fundo, você vai pagar quando você vender em 20% com lucro, a cota, e você vai ter as distribuições isentas conforme você provavelmente já sabe. Comparando um pouco agora a parte do risco, tá? Dos vários setores desses REITs americanos, dos Real Estate Investment Trusts, veja que nós temos alguns tipos de subsetores nos Estados Unidos que são mais sensíveis a variações de juros, como nós observamos recentemente, com a taxa de juros americana subindo bastante agora com tendência de queda. Nós temos alguns tipos de REITs que são fortemente tendentes a variar conforme as taxas de juros, exemplos são os REITs de saúde, os REITs de net lease, por exemplo. Os REITs do tipo net lease são aqueles que vão entregar para o fundo, para a empresa, no caso, para o REIT, o resultado já líquido, porque quem vai pagar os custos de operação dos imóveis são os próprios inquilinos, o que é muito parecido com o que existe no Brasil, que eles alugam os imóveis e os inquilinos é que arcam, né, com as várias questões, os vários gastos dos imóveis. Então, o net lease é o mais parecido que nós temos no Brasil. Então, nós vemos empresas imobiliárias americanas do tipo de prisões, por exemplo, do tipo de shoppings, que têm uma sensibilidade a taxas de juros bem menores. E, inclusive, existe um ETF, que é um fundo que vai investir em REITs do tipo net lease, que é o NETL, né, e aqui você pode até observar no Status Invest, a cotação dele, histórica, e o fato que ele paga dividendos de maneira bem recorrente, tá? Mas um ponto importante que eu quero trazer sobre o risco dos REITs americanos, porque geralmente as pessoas fazem um quadro muito bonito, mas é preciso observar os riscos. Aqui eu peguei os principais, os 10 maiores REITs americanos, aqui por tamanho, né, por capitalização de mercado, e eu coloquei um gráfico para nós observarmos o endividamento em relação ao capital total. Então, por exemplo, o REIT SPG, né, que é o Simon Property Group, praticamente 90% de todos os seus ativos são dívida, né? Então, realmente, isso é muito impressionante. Quando você compra ações desse SPG, na prática, você está comprando o equivalente, né, a 10% do capital total, porque você vai ter 90% que é dívida. Nós temos a maior parte dos REITs que ficam ali entre 40% e 60% de endividamento em relação ao capital total. Ou seja, se você tem um capital próprio, ou seja, do acionista que é de 50%, geralmente eles dobram, né, compram o dobro de capital para que você se alavanque e que você tenha um resultado maior. Esse pode ser um problema numa situação de aumento de juros, como nós observamos, e nós observamos que alguns eventualmente aumentaram o endividamento, né, como o CCI ali, que é o Crown Castle, por exemplo, como, por exemplo, o PSA, que é a Public Storage, também que aumentou bastante o endividamento de 2018 para cá. Então, apenas para você ter consciência que você está, geralmente, com uma alavancagem dobrada em relação ao seu capital. Agora, qual é a categoria que mais paga dividendo? Trazendo para você os mesmos 10 maiores REITs americanos, Real Estate Investment Trusts, você observa que aqui eu peguei o histórico dos últimos 15 anos praticamente em dividendo, né, em relação ao preço, e a grande maioria fica nessa faixa de 3% a 4% de dividendos em relação ao preço, que é o Dividend Yield. Quando nós comparamos com fundos imobiliários brasileiros, então é que eu peguei os principais, os maiores fundos imobiliários de tijolos no Brasil, você observa que a grande maioria deles tem aqui, tem dividendos que ficam entre 8% e 9% aproximadamente, ou seja, um retorno bem maior através do dividendo. Não significa que o retorno total seja maior, significa apenas que o dividendo será muito maior, praticamente 3 vezes, tá, líquido de imposto de renda, porque os REITs americanos, eles precisam tanto pagar muito mais juros, como eles também precisam investir mais, eles pagam bem menos, né, dividendos do total de caixa que eles conseguem gerar, conforme nós vimos anteriormente. Mas você pode me perguntar, não existe algum REIT que de fato pague bem mais dividendo? Na parte de crédito, sim. Então, comparando os mortgage REITs, que são aqueles de crédito com os fundos imobiliários brasileiros de crédito, aqui eu peguei, por exemplo, um ETF, que é um fundo que investe só em mortgage REITs, ou seja, os REITs de papel, os REITs de crédito. E eu peguei os maiores aqui para mostrar para você. Então, aqui você observa de dois principais REITs de mortgage, de crédito nos Estados Unidos, o STWD, né, que é o Starwood Property Trust, e o Apollo Commercial Real Estate, que são dois REITs focados justamente em crédito. Você observa essas linhas azuis aqui embaixo, que são basicamente o valor da cota, que tendem a não subir muito parecido com aquilo que existe em fundo imobiliário de crédito no Brasil. Então, apesar de também bem alavancados, eles ficam em linha e vão entregar para você o resultado praticamente todo através dos juros, através dos dividendos, que vão ser pagos conforme você observa na linha laranja e também na linha roxa aqui, né, que são os códigos ARI e o código STW. Mas veja que, por exemplo, eu vou aproximar aqui, no momento da pandemia, que a gente observou uma queda de praticamente 70% nas cotações desses ativos aqui. Então, é algo muito arriscado justamente porque quando eles possuem um endividamento e eles não conseguem rolar as suas dívidas, eles podem simplesmente dar o calote e, teoricamente, né, ali as ações irem a zero porque primeiro precisam pagar todo o endividamento que foi feito. E comparando com o racional, por exemplo, de dois famosos fundos imobiliários brasileiros de papel, você observa o VRTA11 e o MXRF11, que também ficaram ali praticamente aqui nos últimos 10 anos com as cotas indo de lado, o que é natural e é normal porque o resultado é entregue de maneira geral através dos dividendos. Então, aqui você observa o MXRF tendo uma rentabilidade aqui de aproximadamente 300% nos últimos 10 anos e o VRTA de 190% aproximadamente. Aí você pode me perguntar, mas, Otávio, vale a pena investir em imóveis? Eles, de fato, se reajustam com a inflação? Com o histórico de dados que eu tenho aqui do Fred pegando os imóveis no Brasil e ajustando pela inflação brasileira, você tem esse gráfico aqui, que ali de 2001 até 2002 teve uma queda leve de aproximadamente 10% no valor ajustado pela inflação dos imóveis. A gente teve um aumento fortíssimo de 2005 ali até aproximadamente 2012, em que os imóveis mais do que dobraram de valor já ajustado pela inflação. E, recentemente, com a inflação maior que aconteceu ali a partir de 2014 e 2015, os imóveis tiveram uma desvalorização que agora estão começando a retornar. Comparando com os Estados Unidos, aqui eu peguei também o preço dos imóveis nos Estados Unidos e o dividi pela inflação americana. A gente observa aqui a tendência dos imóveis americanos, nesse caso, desde 1963 até hoje, é, sim, um aumento contínuo, inclusive, acima da inflação, mas passando por ciclos, como a gente observou ali nos anos 70, depois, ali, ao final dos anos 80, durante os anos 90, teve também uma breve depressão, também a crise do subprime ali em 2008 também, em que os imóveis caíram bastante, né, aproximadamente ali 30% na média, ajustado pela inflação, e agora, novamente, ou porque a inflação americana, ela subiu. Mas veja que, de maneira geral, sim, os imóveis conseguem se reajustar pela inflação. E, inclusive, se nós observarmos um dos fundos mais antigos, um dos ETFs, de REITs americanos mais antigos, a gente observa, por exemplo, que é o IYR, cuja sua cota subiu aproximadamente 4% ao ano nos últimos 25 anos, aproximadamente, e o seu retorno total foi de 558%, muito próximo a 8%, 9% ao ano, tá? De forma geral, com volatilidade controlada, até menor do que ações, e você observa que, acima da inflação, ele rendeu aproximadamente apenas 2% o valor da cota, ou seja, a cota conseguiu se reajustar aproximadamente 2% acima da inflação, e o resultado dos dividendos gerou o resto. Agora, para que tipo de investidor servem fundos imobiliários e os REITs? Os REITs, para quem quer mais risco, alavancar mais, porque você terá, obviamente, um potencial de crescimento maior por esta dinâmica de empresa que os REITs têm, e você vai ter, obviamente, maior volatilidade de resultados e de cotações. E, obviamente, pelo fato de você ser um residente brasileiro, você investindo em REITs, você terá um risco maior, que é um risco cambial, que é um risco de você ter uma moeda que não é a sua, e, portanto, você poderá sofrer mais a questão dos ciclos cambiais. Os fundos imobiliários brasileiros, você vai ter investimentos mais propícios à renda imediata, e também uma forma de blindagem à inflação, porque você recebe um dividendo que ele é isento de imposto de renda. Então, se você tiver uma inflação maior, você tende a ter um rendimento maior, nominal, não acima da inflação, mas que você não vai pagar imposto por isso, tá? Só que, obviamente, você vai precisar aceitar o risco do real, porque o real é uma moeda mais fraca. Então, em uma situação de crise global, talvez os seus valores em fundos imobiliários em reais tendam a se desvalorizar à frente ao que poderiam ocorrer em outros ativos no exterior. Vale a pena investir em REITs de forma separada, ou seja, uma alocação específica? Isso já foi estudado no artigo Real Estate Betas and the Implications for Asset Allocation do Peter Mladina, recentemente, ali em 2015 e 2016. Ele observou que os REITs tinham uma composição muito parecida com 60% de small caps de valor, ou seja, empresas menores, mais baratas do que a média, e também 40% de high yield bonds, ou seja, títulos de crédito de maior risco, né? Então, você não agrega necessariamente por ter um ETF ou ter uma alocação específica em REITs, já que você poderia ter essa mesma alocação através de ações tradicionais e também de crédito também, de maneira tradicional, obviamente, de maior risco. Eu até quis, de fato, observar se era verdade, então eu fiz uma simulação de carteira e eu, de fato, peguei REITs americanos na linha azul, que você observa ali no período que eu tinha de análise de 2009 até agora, comparando com uma carteira que eu compus de 60% de small caps de valor americano e 40% em renda fixa americana, e eu observei uma dinâmica realmente muito parecida, menor do que apenas ações americanas, maior do que apenas renda fixa americana, até porque os REITs, eles têm um componente de dívida muito grande, né? Afinal, eles são muito alavancados conforme eu trabalhei, por isso que eles são muito parecidos com esse equivalente de 60% em ações, 40% em renda fixa. Então, afinal, no que investir? Vale a pena ou não vale a pena? No meu ponto de vista, individualmente e separadamente, não. Se fosse para investir, eu investiria através de ETFs, que são fundos, geralmente, muito mais amplos e permitem uma diversificação mais prática. Mas agora, trazendo cinco alternativas práticas para você poder investir. Se você optar por fundos europeus, se você não sabe nada sobre investimento na Europa, não deixe de clicar no link que está aqui na descrição para você baixar os materiais que eu já disponibilizei de maneira gratuita, para você entender melhor o que faz mais sentido para o seu caso. Um exemplo é o SPDR, Down Jones Global, o REIT, portanto, ele é global. Nesse caso, ele é de acumulação, conforme você vê. Ele tem aqui 260 milhões de dólares, o fundo, né? Ele é um fundo irlandês, negociado em várias moedas, então você pode comprar em euro, em dólar, em franco suíço também. Você tem uma outra alternativa, que é o TRET, que é o Real Estate ETF da Venec, que é uma outra gestora muito grande, também é global, então eu sempre privilegio fundos globais, porque não faz sentido você concentrar apenas nos Estados Unidos. Novamente, se você quiser entender melhor essa dinâmica, não deixe de baixar os materiais gratuitos, que já estão aqui embaixo. E esse fundo aqui, ele é negociado também em várias moedas, principalmente em euro, tá? Mas você pode também comprar em livre esterilina, em euro, em várias moedas, também em dólares aqui na Bolsa de Londres, ou em franco suíço. Passando para fundos americanos, que também são globais, a gente tem o da Dimension, que é uma das gestoras mais renomadas no mundo inteiro, focando nessa parte de fatores, então a gente tem o DFGR, que é um REIT, que é o Global Real Estate ETF, ele começou recentemente, porque na realidade houve uma conversão, ele era um fundo mútuo anteriormente, e agora ele é um ETF, por isso que ele já tem um capital bem grande, de 1,4 bilhão de dólares, sob gestão, 73% em REITs americanos, 25% no resto, praticamente sendo 2% em mercados emergentes. Um racional muito parecido é o da Avantis, a VRE, que vai ter também um capital bem significativo, de 400 milhões de dólares, 300 REITs aqui sob a sua gestão, quando a gente observa aqui a composição dele, praticamente 70% nos Estados Unidos, e o resto de maneira predominante em países desenvolvidos. Alguns países saltam aqui que não são desenvolvidos, como Hong Kong, por exemplo, como México, mas realmente é a minoria. E um mais antigo, um pouco mais tradicional, é o REET, da iShares, que ele também é global. Então, eu trouxe aqui para vocês, 5 alternativas de fundos globais. Para focar mais em fatores, eu tenderia a optar pelo da Avantis, ou também pelo da Dimensional. Se você quer optar pelos fundos europeus, você já tem a alternativa. Lembrando que os fundos europeus podem ter benefícios tributários para você. Então, se você gostou desse conteúdo aqui, se você investe em REITs ou não, coloca aqui nos comentários para eu saber qual REIT você investe, porque eu leio todos os comentários que aparecem aqui. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de clicar no botão de compartilhar, coloca no grupo da família, no grupo dos amigos, porque eu tenho certeza que todos precisam investir no exterior, para o longo prazo, para ter uma carteira mais diversificada e global. E também não deixe de baixar os materiais aqui embaixo. Se você gostou desse conteúdo, dá um like, se inscreve no canal e ativa as notificações para você não perder nada que eu coloco aqui. Valeu!